Você tem que fazer uma configuração aqui importante para evitar problemas no uso dos superlinks. A primeira coisa é você verificar se o seu site está com o SSL ativado, é um certificado de criptografia, mas isso normalmente, agora né, atualmente ele está sendo instalado automaticamente quando você contrata a hospedagem. Você nem precisa se preocupar muito, mas se não estiver instalado, você pode entrar em contato com a hospedagem e pedir para eles verificarem. Quando ele estiver instalado, vai aparecer aquele cadeadozinho que aparece aqui no site, logo aqui, mostrando que a conexão é segura. Então você tem que ter esse HTTPS e outra coisa aqui, você vai aqui em configurações no seu painel do WordPress, você vem aqui em links permanentes, para o plugin funcionar tem que estar assim, ele vai estar aqui padrão. Então você tem que vir aqui e mudar no WordPress para nome do post, tá? Esse aqui é o tipo de link que o seu WordPress gera quando você cria páginas, quando você clona páginas também. E o superlinks, ele só vai funcionar com esse tipo aqui, tá? De link permanente, que é o nome do post. E aí você vai então mudar aqui, só selecionar e vir aqui salvar alterações. E aí E aí E aí E aí E aí